E o que você acha? Será que ainda tem o Brasileiragem, Luiz Alberto? E ela? Toma! As pernas aí, Ui! Já mete na internet, gente! Que não! É o válido, 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 válido Assim a gente vai, segue a história! Everybody! Vai, 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 vai! Hoje tem, hoje tem! Hoje tem! Ô, Brasil da França! Deixe o tempo, deixe o tempo! Agora vem te mostrar quem está treinando! Olha a oportunidade que vocês têm! Olha onde vocês estão! É pra chegar lá e passar por cima! E é pra dar a vida, parceiro! É pra dar a vida! Isso aqui é o Brasil, pô! É sem medo! Essa camisa aqui tem história! Vai, vai, vai!